Com o meu dedinho eu faço sim, sim, sim Com o meu dedinho eu faço não, não, não Faço sim, sim, sim Faço não, não, não Com o meu dedinho eu faço sim e não Com minha cabeça eu faço sim, sim, sim Com minha cabeça eu faço não, não, não Faço sim, sim, sim Faço não, não, não Com minha cabeça eu faço sim e não